A CIDADE NO BRASIL Está nas manchetes dos grandes jornais, em noticiários e televisão A Amazônia arde em queimadas e os culpados longe da prisão Está nas manchetes dos grandes jornais, em noticiários e televisão A Amazônia arde em queimadas e os culpados longe da prisão Como soldado armados para a guerra, entram na mata quieta em defesa Atrás do ronco das suas motosserras, vão mutilando toda a natureza E as queimadas sem piedade vêm, onde as florestas, plantas e animais A fumaceira que se vê ao longe, verdes paisagens que não voltam mais Está nas manchetes dos grandes jornais, em noticiários e televisão A Amazônia arde em queimadas e os culpados longe da prisão Está nas manchetes dos grandes jornais, em noticiários e televisão A Amazônia arde em queimadas e os culpados longe da prisão E com garância o capital selvagem, que não plantou gole e dinheiro fácil País sem lei, não pune assassinos, os criminosos desta cena viu Árvores jazem como um corpo inerte, sobre o chão preto coberto de luto O mundo assiste a esta barbaridade, como se todos se tornassem mudos Está nas manchetes dos grandes jornais, em noticiários e televisão A Amazônia arde em queimadas e os culpados longe da prisão Está nas manchetes dos grandes jornais, em noticiários e televisão A Amazônia arde em queimadas e os culpados longe da prisão E com garância o capital selvagem, que não plantou gole e dinheiro fácil País sem lei, não pune assassinos, os criminosos desta cena viu Árvores jazem como um corpo inerte, sobre o chão preto coberto de luto O mundo assiste a esta barbaridade, como se todos se tornassem mudos Está nas manchetes dos grandes jornais, em noticiários e televisão A Amazônia arde em queimadas e os culpados longe da prisão Está nas manchetes dos grandes jornais, em noticiários e televisão A Amazônia arde em queimadas e os culpados longe da prisão Está nas manchetes dos grandes jornais, em noticiários e televisão A Amazônia arde em queimadas e os culpados longe da prisão Está nas manchetes dos grandes jornais, em noticiários e televisão A Amazônia arde em queimadas e os culpados longe da prisão